Oi amiga, tá bom, já chega amiga, já te vi já É porque eu tava tirando um negocinho assim Ah, tava sujo? Tem negócio assim do seu olho, limpa aqui, limpa aqui pra ela Deixa eu ver aqui, ó Tá bom Já limpou? Limpou Ah, essa aqui é a minha amiga Ah, pra, é saudade? É, não, cheguei Ah, não, ela vai falar muito, né? Ai, ai, ai Tá, tem que secar a boca, tem que secar a boca aberta Tá Assim? É Mas eu acho que não deve estar certo Bom, quando bater dente com dente é porque tá certo, vai Tá, então Será? Será? Vai, então tenta Tá, então tenta Tá, então tenta Tá certo? Ele está Eita, gente, o que você tava fazendo aí? Ela tava me agarrando Você que tava me agarrando Você que tava Quem tava agarrando? Ele tava se agarrando E você gostou? Aham Ela me deu chug na cozinha Aham O tchau gosta de mulheres agressivas, viu? Ai, agora é a minha hora Vai Ai, 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 ai 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 ai